Ó, quem quer tá aí, hein? Como é que tá esperando vocês, ó? Sexta-feira de qualidade. Quem quer tá aí, hein? Quem quer tá aí. Sexta-feira de qualidade, hein? Rapaz de céu, não tem... Ó, mandou ver, hein? Mandou no Eito. Senta aí, Marcelo, fica aqui. Você vai estar autosizado, né? Era tudo que você precisava. Era tudo que você precisava. Era tudo que você precisava. É. Abriu o ponto. Se não, o ponto. Fartou o salaminho. Fartou mesmo. Você aí, cara, parece um macarrão. Fartou mesmo. Fartou mesmo. Fartou mesmo.